Reflexão do Evangelho, com Alceu José Facu. Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e todas as emissoras em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo. Hoje é no Evangelho de João, capítulo vinte, versículo dois a oito. Quinta-feira, vinte e sete de dezembro de dois mil e dezoito. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, abracemos juntos esse momento de vida e de fraternidade. Que Cristo esteja sempre presente em nossa caminhada e em nossa vida. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena foi correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. E disse-lhe, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois coriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinou-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Esse pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. E outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje traz o testemunho de São João, o discípulo amado que conta todas as coisas que aconteceram com Jesus, para que nós também acreditemos. Por isso, hoje nós meditamos o evangelho em que é narrado a ressurreição de Jesus, que tem em São João um dos principais testemunhas deste acontecimento. Quando Maria Madalena deu aos discípulos a notícia que tinham tirado o Senhor do túmulo e não sabiam onde eu tinha colocado, nós verificamos que o primeiro a correrem ao túmulo foram Simão Pedro e João. Pedro que era o líder dos discípulos e João que era visto como discípulo que Jesus mais amava. Jesus já os havia advertido e anunciado a eles que iria lhe acontecer. Porém, eles estavam ainda como se cegos. Mesmo diante de tantas evidências, de tantos sinais, eles ainda não tinham tido o entendimento completo do que Jesus lhes ensinava. Por isso, nós imaginamos o que não é e como se passa dentro de seus corações e qual não deve ser ter sido sua surpresa quando chegaram ao túmulo de Jesus. Estavam agora em busca do corpo de Jesus. Procuravam um morto, mas Jesus estava vivo. Porém, o fato deles terem ido rapidamente a busca do que ouviam falar comprova para nós a fé que os movia, a fé que eles tinham em Jesus. A surpresa transformou-se em alegria depois que eles viram Jesus e puderam perceber que tudo que Jesus lhes anunciara estava acontecendo e se comprovando. E nós, o que estamos esperando para assumir de vez a nossa condição de homens e mulheres salvos por Jesus? Aonde, em que tempo procuramos? Será que nós conseguimos vê-lo na hora da escuridão? Será que a fé e a esperança ainda nos move ou ainda estamos parados, inertes, esperando alguma coisa que já aconteceu? Será que você tem procurado Jesus no túmulo quando, na verdade, ele está vivo no seu coração? Onde, verdadeiramente, Jesus está na sua vida? Você também acredita como se estivesse estado presente junto com Jesus? Você se considera um discípulo amado? Por quê? O Espírito de fé, nos ressuscitado, ao exemplo do discípulo amado, faz-nos buscar sempre mais Jesus com fé e confiança e professar a fé no Senhor que está vivo e presente no meio de nós, sempre pronto a nos ajudar. E nós, será que estamos dispostos, dispostos a sair, ir ao encontro das pessoas que precisam? Correr para o túmulo vazio que muitas vezes nós vemos na sociedade para levar uma esperança, para encontrar ali a presença de Jesus e levá-la à comunidade? Somos nós testemunhas vivas do nosso próprio batismo, da fé que Jesus um dia nos incutiu pelos sacramentos e pela vivência fraterna? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Or Lui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto